Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motolink, imagens de Raul Matsuyama em que ele vai trazer um apelo, um clamor de uma senhora que sofreu um acidente envolvendo a empresa de transporte público municipal a concessionária Friburgo Autoônimos e você vai entender o drama de uma senhora que está desamparada que depois desse acidente nunca mais foi a mesma. Raul Matsuyama Alternativa Marconi, quero estar espectadores e internautas falam simais aí da sede da empresa de ônibus e estamos no distrito de Conselheiro que faz parte do município de Nova Friburgo aqui na região serrana é um drama que envolve uma pessoa de bem, uma senhora já idosa que sofreu uma queda dentro de um coletivo no momento em que o mesmo chegava no bairro onde ela reside, que é no distrito de Conselheiro na parte alta do floresta aparentemente o motorista passou em quebra-mola e fez com que a senhora perdesse o equilíbrio caindo e sofrendo escoriações, fraturas em sua coluna a partir daí o sofrimento se iniciou para essa senhora imagens também da sede da Rio Card, porque essa senhora diz, Marconi, caros telespectadores e internautas que há muito vem tentando adquirir um cartão porque se aposentou por invalidez a partir do momento que sofreu esse acidente e até o presente momento nem a Rio Card e nem a FAO permitiram que ela usasse esse benefício, benefício que foi gerado por uma queda dentro desse ônibus então telespectador, segundo informações trazidas pelo nosso Motolink a senhora Valsineia estava no interior do ônibus da Friburgo Alto Ônibus linha Alto do Floresta, se dirigindo para a sua residência, para o bairro onde mora esse ônibus estava em uma velocidade acima do normal passou por um quebra-molas, nisso ela foi jogada para o alto, bateu no teto do ônibus vindo cair ao chão, sofrendo ferimentos graves, graves e permanentes você vai entender agora pelo depoimento dessa senhora Raul Makussiama está subindo o alto do Floresta e vai se encontrar com a senhora Valsineia e você vai entender o drama dessa passageira Afirmativo Marconi, e mais aí da chegada no Floresta, chegada na casa da senhora Valsineia que é moradora já há várias décadas aqui do Alto do Floresta Realmente Raul Makussiama é uma situação muito difícil lógico que tanto a Rio Card como a Friburgo Alto Ônibus querendo se manifestar os microfones da nova TV estão abertos e a gente espera que a Friburgo Alto Ônibus como também a Rio Card possam se manifestar a fim de atenuar o drama dessa senhora Raul Makussiama Realmente Marconi, eu estive na sede da Rio Card, um funcionário que não quis gravar por normas da empresa me explicou que levam de 30 a 40 dias para o cartão ser entregue o que me causou muita surpresa porque essa senhora que mora no Alto do Floresta, a senhora Valsineia disse ter levado todos os documentos, isso em junho do ano passado, dia 23 de junho do ano passado e até então ela não recebeu esse cartão Eu lembro que eu fui advogado de uma criança de torno de 3 anos de idade em que na época o trocador não autorizou que a mãe passasse pela frente, pela porta da frente do ônibus e nisso a criança era obrigada a passar por debaixo da roleta e a mãe dá a volta para pegar a criança do outro lado da roleta, colocá-la no banco e nisso voltar novamente pela parte de trás do ônibus para passar pela roleta Nesse intervalo o motorista na hora que saiu deu uma freada, a criança caiu ao chão vindo a se machucar Na época a empresa foi condenada por danos morais em função ao abuso de poder e a falta de bom senso e cumprir o código de defesa do consumidor que é claro que a prestação de serviço tem que ser com segurança dos seus consumidores, dos seus usuários, Raul Maxson É realmente, Marconi, são várias situações, é uma prestadora de serviço, situações que envolvem até pessoas obesas, pessoas com portadores de necessidades especiais questão das crianças também, é claro que todos os segmentos da sociedade tem direitos e deveres mas é sempre bom e importante lembrar que uma prestadora de serviço assumiu o seu papel junto à sociedade, em especial ao município de Nova Friburgo e tem que cumprir as suas metas e as suas promessas junto à população Meu nome é Valtiné Ferreira, aqui é o alto do floresta a questão é que eu caí, eu já vi cair, já estava machucada e o motorista passou, não quis saber se eu estava sentada, se não estava eu pedi a ele, o senhor espera eu sentar um bocadinho, que eu estou machucada ele nem deu a mínima para mim ele passou correndo no quebra-mola, me levou lá em cima no teto e me jogou de novo no chão ali foi a última fatalidade da minha coluna, chegar ao extremo eu ia fazer cirurgia e colocar quatro pinos então eu esperei um ano os quatro pinos em terror de dor mas não aconteceu colocaram meus quatro pinos em outra pessoa isso foi, eu tenho marcado isso foi de, eles em pinos chegaram dia 8 de setembro de 2014 mas não botaram em mim, botaram em outra pessoa e eles enxergaram e colocaram em outra pessoa aí o meu médico falou agora vamos fazer tratamento e vamos colocar uma placa uma placa lombar para poder segurar os quatro os quatro, as quatro vérbitas, né que foram fraturados que estão esfareladas eu tenho tudo aqui anotado então aí ele falou vamos fazer tratamento, Altiné ele nunca deixou de me atender vamos fazer o tratamento porque o seu tratamento é muito sério o doutor João Luiz a hora que eu preciso dele, ele me atende porque quando eu tenho crise eu ligo para ele, ele imediatamente aí eu estou nessa luta nessa luta vai fazer quatro anos já foi quatro anos vai fazer cinco anos já que eu estou nessa luta só que o meu médico para fazer eu fui em seis médicos e todos os seis médicos disseram agora como já passou esse tempo todo essa temporada toda eu se operar eu não posso mais andar nem a placa lombar que eu ia colocar não vai firmar porque não tem não tem as vérvulas de serga para firmar a placa aí ele ele falou assim vamos fazer o último teste ah doutor eu fui fazer o último teste lá na além paraíba lá para lá paraíba do sul viagem horrorosa a viagem é horrorosa o tratamento horroroso tudo horrível e botaram dentro de uma geladeira sem roupa dentro de uma geladeira só para tirar o raio x tirei o raio x lá que deu o mesmo laudo que deu aqui aí eu falei por que vocês me deixaram dentro de uma sala mas doendo demais dentro daquele gelo e eu chorando de dor ainda mandou eu calar a boca eu falei não se manda nem um cachorro calar a boca quando está com dor porque com dor é impossível só ficar quieto é impossível é tão grande que a minha educação depende da sua como me tratam se me tratar bem eu tratarei bem aí quando chegou o médico que viu meus exames viu meus laudos todos falou assim por que você vem fazer aqui a sua coluna está toda detonada toda acabada eu não tenho nada para fazer para você muito bom para mim muito prestativo eu chego lá ele manda sentar as peles atende o pessoal não me deixa de me atender ele e as meninas muito gente maior só tem gente boa que ela me atende mas aí como não tem conceito mais a coluna está acabada eu estava andando na cadeira de roda mas eu não suporto não suporto aí eu ando com a bengala na rua eu não posso sair sem ela porque a perna esquerda está dando problema no feno no feno está passando para cá olha o joelho eu caí em 2013 começou em 2013 fazendo um direito que é meu para resolver eu fui lá em junho eu acho um absurdo porque eu fui em junho isso aqui é os comprovantes que eles pediram eu tirei tudo aqui aposentada por invalidez eu não estou aposentada para me passear não não estou aposentada para passear porque todo mundo foi para a praia eu fiquei dentro de casa eu não vou aposentar para ficar dentro de casa aposentar para mim ficar na mordomia não entendeu são todos os exames esse aqui esse aqui olha só para o senhor ver no dia que eu fui fazer o pedido para andar no ônibus porque eles 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 se impede de ir e eu preciso dessa carteira porque eu preciso fazer fisioterapia aí eu falei para o meu médio o meu médio pediu fisioterapia para ir do joelho ficar do fêmur para não paralisar de andar não chegou ainda é assim não chegou ainda não chegou ainda o papel de senhora ainda não ontem eu fui lá em frente a falva e falei me caro de besteira porque é um direito meu não estou pedindo nada não falei com a moça não sei o nome dela disseram que eu não podia fazer nada daí sabe o que eu fiz aí fui no motorista falei com o motorista ó você você vai pagar o remédio pelo menos o remédio se eu pagar porque eu eu ganho o mínimo aí ele falou não senhora o remédio eu pago aí eu falei te dou até a tarde para você trazer o remédio para mim aí quando ele passou ali meu filho cercou ele meu filho queria até falar com ele não não vai não aí meu filho cercou ele ali ele falou não eu vou pegar a receita qual foi o remédio ele foi comprou o remédio ele eu voltei lá depois na Faol não deixaram eu falar com ninguém lá não deixaram meu filho falou com o motorista você já foi na Faol aí o motorista falou assim não fui nem vou eu sou bobo e se ele soubesse ele tinha sido mandado embora por justa causa e eu vou lá manda levar eu olha eu já levei tudo já tirei xerox de tudo levei até meu filho me levou que eu não podia andar levei tudo então eles pedindo mais documento que documento eles querem mais eu já fiz tudo o que tinha que fazer só queria eu só queria que a Rio Card da Faol prestasse atenção no mais no povo que não é só eu que sofro tem muita gente sofrendo também que eles me passassem o cartão pra mim poder fazer as minhas fisioterapias porque eu não posso pagar todo dia todo dia pra pagar passagem eu não posso eu ganho salário mínimo eu pago só de remédio agora vai vir o rapaz só um remédio agora vai trazer é 95 reais um ó ó eu gasto quase 700 reais só de remédio e quanto é que eu ganho o mínimo quem me ajuda meus filhos me ajudam e eu quando eu fico sentada eu não posso ficar andando no alcaio aí pra mim não ficar sentada sem nada eu vou limpando calcinha assim pra mim não ficar sem um migalhinho um dinheirinho dentro de casa vai comprar um pão um leite e fica os vizinhos que me ajudam aqui eu sou Routinéia Ferreira de Alcântara eu sofri um acidente há 4 anos e eu queria pedir implorar pelo amor de Deus que a fala que é africard libere meu cartão porque eu já levei Deus documentou todos que eles pediram mais de 3 vezes eles não fizeram nada e pedi a faol eu caí dentro da faol eu não caí só na rua eu caí dentro da faol eles não me deram atenção nenhuma então gostaria de pedir africard liberasse o meu cartão porque sabe que eu já levei tudo eu não tenho mais o que levar o que mais que eu vou levar pra eles eu não sei de qualquer forma então o telespectador acompanhou essa matéria a gente vai aguardar o posicionamento da Friburgo Alto Ônibus e também da RioCard não havendo manifestações a gente vai orientar essa senhora para procurar os seus direitos na forma da lei nosso telefone 2522 9058 o nosso WhatsApp é o 999-090701 nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br lembre sempre Nova TV é a nossa força é a nossa voz a TV mais popular de Nova Friburgo de Nova Friburgo